Omelete com folhas de picão preto, uma maneira deliciosa de se preparar uma refeição. Eu separei e lavei as panques para eu fazer o omelete. Eu separei guasca, o picão preto, mas cebolinha nirá. Também separei tomatinhos, cebola picada em cubinhos e temperos. Dê o toque com seu tempero, mas eu vou usar pimenta do reino, sal e orégano. Estou usando também mais duas panques, a cebolinha nirá e a guasca. Todos os ingredientes do omelete são 4 ovos, guasca, picão e cebola picadinha em cubos, mais tomatinhos. Temperos de sua preferência. Misture tudo e frite. As crianças também gostam de omelete usando as panques. Elas comem e depois elas querem mais. As panques são alimentos muito nutritivos e podem ser dados para as crianças. Obrigado.